É, cabrito! Estou arrepiando, cuzão! Estou arrepiando, cuzão! Caralho, estou mais feliz, cuzão! Caralho! Caralho, me dá vontade de chorar, mano! É foda, é isso que os abrigos, mano! É louco, mano! Fui, mano, no final deu certo! Estou mais feliz pelo mano, cabras! É louco, mano! Fiquei muito feliz, mano! Moleque, está todo emocionado aqui, mano! Estou louco! Não posso mostrar pra ele que estou feliz assim, né? Não estou emocionado, mas... Eu amo esse moleque, mano! É foda mesmo! Obrigado de coração! É foda! Tinha dado tudo errado, mano! Nós não íamos entrar no bagulho, vocês tem noção? Eu fiquei muito mal, mano! Eu achei que não ia dar certo, mano! A gente estava lá na porta, o cara pegou... Meu dinheiro! Pegou meu dinheiro! Não deu ingresso! Tá ligado? Eu acho que o... Eu acho que o...